Já está na tela aqui para participar comigo também o vereador Geo de TT e como eu ia dizendo a Câmara de Vereadores de Conceição do Coité tem realizado sessões e a primeira sessão eletrônica remota, digamos assim, aconteceu na última segunda-feira. Eu vou mostrar também aqui para você. Antes disso, uma boa tarde para o vereador Geo de TT, que já está dividindo tela aqui comigo. Boa tarde, Geo, tudo bem? Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui conversando contigo, aproveitar o ensejo aí e agradecer pelos relevantes serviços que a sua pessoa tem prestado ao nosso município. Onde você coloca a mão é sinal que vai ter um sucesso garantido, pois secretário de comunicação fez um belíssimo trabalho, já esteve à frente do gabinete do prefeito também e hoje na Secretaria de Finanças não poderia ser diferente. Portanto, Conceição do Coité está lhe devendo um título de cidadão e esse vereador que vos fala vai cuidar que isso aconteça aí o mais rápido possível. Eu agradeço, Geo, pelas suas palavras de gentileza. Seja bem-vindo aqui. Acho que o maior reconhecimento de fato é poder a gente, nesse momento, inclusive difícil aqui, contribuir para a comunidade. Eu quero lhe mostrar aqui, eu quero mostrar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando uma tela que vai trazer a Câmara de Vereadores em sessão virtual. Queria que você explicasse para a gente que sessão foi essa aí, o que é que vocês discutiram e como é que está funcionando esse novo momento da Câmara de Vereadores de Coité. Então, Paulo, no primeiro momento o presidente, com uma decisão monocrática, entendeu há uns 30 dias atrás que deveríamos suspender as nossas sessões presenciais. E sabendo do momento difícil em que estamos passando, os vereadores compreenderam a situação e concordamos em estarmos fazendo as sessões virtuais. Só que, em meio a esta discussão, houve alguns decretos que visavam aí abrandar a situação pior que já tínhamos passado, porque tínhamos alguns casos e esses casos foram solucionados. Então, o presidente voltou atrás da sua decisão, da sua portaria e retornou à sessão presencial. Passamos por duas sessões. O presidente não se atentou às ordens estabelecidas na própria portaria estabelecida por ele. Não garantimos, assim, as seguranças, as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, nem das secretarias municipais. Municipal aqui do município de Conceição do Coité, não fizemos o uso correto da máscara, não respeitamos o distanciamento e, por isso, nós impetramos o mandato de segurança aqui na comarca de Conceição do Coité. E, em meio a essa, ao aguardo dessa decisão, o presidente resolveu voltar às sessões virtuais e nós fizemos essa sessão na segunda-feira, onde discutimos, além de indicações, essa segunda-feira, basicamente, só foi indicação. Os projetos que estavam pautados para a ordem do dia não deu tempo para que nós pudéssemos fazer a discussão e votação. A Câmara de Vereadores de Coité tem atividades que foram suspensas já desde o início, né, da pandemia, desde o período ali de pandemia, mas mantinha outras. Chegou a realizar sessões virtuais, mas sem o vídeo, sem essa transmissão online, mas depois voltou atrás, ou seja, é um vai e volta, porque é tudo muito novo. Agora já está definido que até sair o eliminar ou abrir para se realizar, vão acontecer as sessões na segunda-feira, no mesmo horário de sempre, nesse formato? É, o presidente nos mandou um áudio dizendo que as sessões serão feitas na formatação que foi feita na segunda-feira. Anteriormente, nós tínhamos um grupo de WhatsApp criado por um funcionário da Câmara, e nós fazíamos a votação através de um e-mail, e quem quisesse se manifestar, se manifestaria aí num período de três minutos. Essa manifestação iria para esse grupo de WhatsApp, mas foi pouco divulgada aí nas redes sociais, não deu certo, não foi uma boa alternativa. Nesta segunda-feira, ele achou por bem colocar esta forma de realização das sessões. Ainda muito deficitária, porque os sinais são captados dentro das casas dos vereadores, então, os áudios não foram bem lançados para a população, então, nós tivemos muitas dificuldades em estar realizando essa sessão segunda-feira. Ok. Entendi. Conexão, a gente tem sempre problemas na conexão, isso também é novo para a gente, para todos nós, esse momento de mudar o formato de realização das reuniões, mudar o formato de atuação, isso realmente ainda é uma dificuldade para a gente. Eu gostaria, vereador Geo, é líder do governo na Câmara de Vereadores de Conceição do Coité, está no seu segundo mandato, agora pelo Partido dos Trabalhadores. Gostaria que você comentasse para a gente, fizesse um balanço para os ouvintes, sobre as ações desempenhadas pelo seu mandato, mas especialmente enquanto líder. O que é o trabalho de um líder de vereador na Câmara? Então, Paulinho, nossa função enquanto liderança do governo é estar mantendo uma relação entre o poder executivo e o legislativo. Eu sou líder do governo na Câmara, então, eu tenho que levar a mensagem do governo, para a bancada, não só para a bancada de vereadores que fazem a sustentação do nosso governo na Câmara, mas também para todos os outros vereadores, inclusive para o presidente da Câmara, estabelecendo aí um diálogo entre o poder legislativo e o executivo, dando a entender que as nossas ações estão sempre colocadas para discussões e inclusive para divergências de ideias que pensam diferentes do nosso mandato e do nosso governo. Mas nossa melhor função, nossa principal função é estar realmente levando a ideia do governo e esse governo que vem fazendo aí, dentro de várias limitações orçamentárias, porque estamos aí num momento muito difícil, não é só um momento de crise da saúde, é uma crise econômica, é uma crise de instituições. Nós precisamos de lideranças que deem à população a tranquilidade para o momento grave em que nós estamos vivendo. Infelizmente, não estamos vendo isso nas três esferas de poderes. O poder municipal aqui do município, através do governo do prefeito Assis, tem tomado medidas seguras, medidas severas, mas que visam o bem da população de Conceição do Coité. O mesmo nós estamos vendo a nível estadual, que é o governador Rui Costa, que colocou de lado suas divergências políticas com o prefeito Assis M. Neto e estão trabalhando em conjunto para o bem da população do município de Salvador. E isso deveria estar sendo feito a nível federal, mas, infelizmente, o que nós estamos vendo são atitudes desastrosas e que não nos traz nenhum benefício para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo imagens da Câmara de Vereadores, da última sessão que teve presencial, e esse papel do líder do governo. Apanha muito, porque recebe toda a carga da oposição. Então, é quem tem que estar sempre ali botando a cara, tapa, e você tem feito esse trabalho, né, Jean? Parabéns também por estar enfrentando isso, nesse momento especialmente de pandemia ainda mais difícil. Eu queria saber também de você, como é o balanço que você faz do seu mandato, da sua prestação de serviço à comunidade ao longo desses sete anos e meio. Ao longo desses sete anos e meio, Paulinho, eu tenho demonstrado, sempre com um posicionamento reto e firme, que eu estou aqui para cumprir uma função, que esta função não é uma função pessoal do vereador, eu não tenho um projeto pessoal, eu tenho um projeto de conjunto, eu tenho um governo e eu sou um soldado desse governo. Todas as ações que chegam na Câmara, eu tenho que fazer a defesa da ideia da melhoria do nosso povo, principalmente aqueles que mais necessitam do poder público. Então, projetos foram apresentados, claro, mais de 20 projetos foram apresentados dentro do meu mandato. Alguns lograram êxito, também fiz indicações, fiz indicações para projetos administrativos, fiz indicações para projetos estruturantes e também fiz projetos que estão aí em vigor no nosso município. Mas o meu principal objetivo na Câmara é estar inserido num projeto de governo que vise a melhoria da sociedade coitense. Eu tenho plena certeza que, desde 2013, todas as ações tomadas pelo nosso governo visaram a melhoria do nosso povo aqui da cidade de Constituição de Coitete. Seja ela na mobilidade urbana, que nós melhoramos bastante, seja ela na saúde, que nós temos uma saúde muito melhor, não é uma saúde primordial, não é uma saúde que nós temos como meta, mas é a saúde que nós melhoramos e melhoramos muito. Temos aí um guerreiro à frente da pasta da infraestrutura e, muitas vezes, por uma questão política, não é compreendido, mas tem dado aí, o Clube Cedrais tem dado sua vida pelo projeto ao qual nós defendemos. A Secretaria de Educação, a secretária perpétua é sem comentários, é uma unanimidade. As nossas escolas hoje funcionam de uma forma estrutural muito melhor, os professores trabalham muito melhor, num espaço muito mais propício para que os alunos façam a ler o seu aprendizado de uma forma mais humanitária. Nós temos aí, dentro da Secretaria de Assistência Social, apesar de que todas as ações voltadas para a assistência social no nosso país ganhou um prejuízo enorme depois desses dois governos, tanto do Michel Temer quanto do Jair Messias Bolsonaro. Nós também tivemos prejuízo na educação e na saúde, porque nossos investimentos para a saúde e para a educação estão engessados para os próximos anos. Não sabemos como lidar para os próximos anos com essa situação, porque é uma situação severa. E também, através da administração, com a secretária Elisângela, e você, através da Finanças, tem fazendo o seu papel, e um papel muito bem feito, muito bem digno, e que nos enche de orgulho. E, à frente disso tudo, o nosso maior líder, que é o nosso prefeito Assis, um homem de referência no Estado da Bahia hoje, e nós temos que enaltecer com bastante veemência essa pessoa que deu seu peito, deu sua cara, e é por ele que nós estamos vivendo esse momento no nosso município. Ok, estamos conversando, estamos conversando neste momento com o vereador Géu de TT, que é líder do governo do prefeito Assis na Câmara de Vereadores de Conceição do Coité. E você falou de Bolsonaro, ele acabou de anunciar que o general Lácio se equivocou quando citou uma menção à Polícia Federal nas reuniões ministeriais, ele, ó, já decidiu, não tem mais reunião ministerial do governo Bolsonaro. É, isso é mais um retrocesso aí do trabalho, ou seja, a gente já sabe como é que funciona bem. Agora, vou falar em reunião, isso é uma coisa que o prefeito Assis tem feito desde o início, a reunião acontece com os secretários e também com os vereadores. Vocês participam das tomadas de decisão, é isso? Com certeza. Quando, antes da pandemia, nós nos reuníamos semanalmente, e quando não possível semanalmente, nós nos reuníamos de 15 em 15. Hoje, neste momento, nós estamos fazendo reuniões diárias. Todos os dias, às 10 horas, nós fazemos reuniões, damos a nossa contribuição aí, as nossas ideias, para que elas sejam colocadas em pautas aí no Comitê de Gerenciamento de Crimes, e todos os dias estamos discutindo. Eu esqueci, na minha fala anterior, falar de dois secretários também que vêm prestando serviços relevantes, que é a secretária Sara, e o secretário, secretária Sara, à frente da pasta da comunicação, e o secretário Reni na pasta da agricultura. Eu acho que são esses. Que agora foi para a vereador, está aí na Câmara com você, o Reni. Retornou. Isso. E na assistência está a Amanda, antes era a Val, que continua vice-prefeita, e na prefeitura também nós temos a Secretaria de Indústria e Comércio, que é também candidato, foi vereador, suplente de vereador, Fagner Ramos, que estava na indústria, e agora está o Robério, lá à frente da secretaria. O Fagner está, evidentemente, afastado das funções públicas. Geo, algo mais que eu não te perguntei, que seria importante, nesse momento, dizer para os ouvintes, para os nossos amigos, que nos acompanham, nesse momento de pandemia, momento difícil que estamos vivendo, mas um momento que a atuação dos vereadores, e também é muito importante, para fazer com que os projetos andem, por exemplo, a LDO, que está aí, tem que ser votada ainda, nesse semestre, e outros projetos, tantos, alguns que foram aprovados, esses dias, eu analiso como projetos, que inconstitucionais, não são de iniciativa, de vereadores, alguns inclusive, da bancada, ou todos eles, da bancada de oposição, ao prefeito, são projetos, que cabem, ao executivo, tomar a iniciativa, alguns deles, já nascem mortos, por exemplo, o projeto de bolsa, imagino que o prefeito, deva, não deva, sancionar esse projeto, porque não diz, de onde vai tirar o dinheiro, e a prefeitura, não tem, 500 mil na conta, para tirar, e pagar, bolsa, para estudante, o outro, eu vi também, uma discussão, sobre a CIP, isso é uma discussão inocua, porque, o próprio projeto, que prevê a CIP, ela já prevê, situações como essa, que estamos vivendo, a própria, a definição, do Ministério, de Minas e Energia, também já prevê isso, então, não terá cobrança, para essas pessoas, ao longo desse período, é, uma outra discussão, que, que eu vi também, sobre os tributos municipais, já há um decreto municipal, adiando, por exemplo, o IPTU, a gente não pode cancelar, e não há necessidade, ou condições, não há possibilidade, de fazer um refis, em ano eleitoral, então, são alguns dos projetos, apresentados, que gastou-se tempo, discutindo, mas são, ou de iniciativa, do prefeito, ou impossibilidades, de realizar, no ano de eleição, que está aí, há quatro meses, espero que você, esteja no páreo, para disputa também, e desejo toda sorte, do mundo, se for o caso. Paulinho, eu quero comentar, sobre esses projetos, me permita, é, entendam, que eu vou passar, para vocês, nós estamos vivendo, num momento, muito crítico, dentro da Câmara, de Conceição do Coité, por quê? Porque nós temos aqui, na Câmara, o nosso regimento interno, então, nós devemos respeito, ao nosso regimento interno, a nível municipal, nós temos a lei orgânica, do município, de Conceição do Coité, a nível estadual, nós temos, a Constituição estadual, e, a nível federal, a lei, a carta magna, que é a nossa lei maior, a Constituição Federal, de 1988. Todas as leis, todas as leis, numa hierarquia de lei, deve obediência, deve estar em sintonia, com a Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu parágrafo segundo, estabelece que nós temos, três poderes, o legislativo, o judiciário, e o executivo. Esses três poderes, devem andar, em harmonia, e com independência. O que nos causa estranheza, e eu acho que isso aí, é má fé, eu acho que isso aí, é politicagem, eu acho que isso aí, é querer jogar para a torcida, colocando no colo do prefeito, uma responsabilidade, que não lhe cabe, porque o prefeito, não vai sancionar, assim como a bancada de vereadores, não concorda com projetos, e são inconstitucionais. Então, são cinco projetos, que nos chamam a atenção, chamam a atenção aqui, do presidente da Câmara, que deve obediência, através do artigo, número 17, do Regimento Interno, que ele é o responsável, em interpretar, e fazer com que o Regimento Interno, existe um decreto legislativo, número 215, que estabelece, que alguns projetos, de iniciativa do Poder Legislativo, não são de competência, dos vereadores, então, eu chamo a atenção, não só do presidente da Câmara, o senhor Hernando de Toro, eu chamo a atenção, também, da assessoria jurídica, prestada na Câmara, e deveria, através dos seus pareceres, estar falando, sobre a legalidade, a constitucionalidade, desses projetos, então, nós temos que chamar a atenção, também, dos vereadores, principalmente, os vereadores da oposição, um vereador, que tem a experiência, de quatro mandatos, ele deveria saber, e ele sabe, que esses projetos, são inconstitucionais, tanto quanto... Mas você, Géo, você fez um projeto, também, que acabou virando indicação, o que é que houve? Então, meu projeto é baseado, no artigo 65, do regimento interno, que diz que indicação, cabe ao vereador, indicar projetos, tanto para o poder executivo, quanto ao poder legislativo, e esse projeto, no seu parágrafo terceiro, diz que, esse projeto, poderá ser acompanhado, não foi um projeto, essa indicação, poderá vir a ser acompanhada, de um anteprojeto. Então, eu apresentei, uma indicação, onde foi subscrita, pelos vereadores, da nossa bancada de governo, e acompanhada, essa indicação, um anteprojeto, para que o presidente, ao invés de, no final do ano, colocar à disposição, da prefeitura, o horário, que não foi utilizado, para a Câmara, e, nesse momento, de pandemia, essa dotação orçamentária, retorna ao município, durante os três meses, abril, maio e junho. Eles alegam aí, Paulo, e aí você pode falar, sobre o assunto, que nós estamos devendo, à Câmara, 62 mil. Nós estamos devendo, sim, mas não estamos inadimplentes, porque nós temos, até o mês de dezembro, para pagarmos, essa dívida com a Câmara. Nós temos que, deixar de lado, nossas divergências políticas, nesse momento, projetos inconstitucionais, não votamos e não votaremos. Certamente, o prefeito Assis irá vetá-los, e nós iremos acompanhar o veto. Não é possível que um vereador coloque em pauta projetos que mexam na estrutura do município, e ele, sabendo que não pode mexer na estrutura do município, que é função do prefeito, do chefe do poder executivo, e eles apresentam, e jogam para a população. Olha aqui, população, eu apresentei o projeto, cabe agora ao prefeito sancioná-lo, sabendo que é ilegal. Lei autorizativa, para que serve lei autorizativa, por favor? Não serve para nada, é uma lei inócua, é uma lei, aí eu vou falar no jargão popular, o prefeito estabelece que os alunos devem merendar pão, manteiga e banana. Aí vem um vereador e diz, eu estou autorizando ao prefeito colocar na merenda escolar maçã. Isso já é um poder que já lhe é conferido, não precisa de lei autorizativa para o prefeito estabelecer uma lei que já lhe é de direito, é prerrogativa do prefeito. Então, é uma lei inócua que não merece nosso respeito, não merece a nossa consideração em estar discutindo isso, porque nós estamos aí muito tristes por essa situação, porque nós estamos entendendo o que é a política e é a má fé que está em jogo nesse momento ali na Câmara. Deixa eu explicar, então, vereador, esse ponto que a gente trata do do décimo da Câmara de Vereadores. A Prefeitura de Coité repassa mensalmente uma quantia para a Câmara de Vereadores de Conceição do Coité. Esses valores aumentam ano a ano a depender da receita do município. Nós só temos esse valor definido mais ou menos no mês meados do mês de março para final do mês de março. O que ocorre é que quando a Prefeitura recebe do Tribunal de Contas o valor correto, enquanto a Prefeitura não recebe o valor correto, que é para ser repassado, porque depende de vários cálculos e esses cálculos dependem de fechamento das contas do Estado, do Município, da União, não depende só da gente. Depois que o Tribunal faz esses cálculos, define, olha, do Odéssimo da Prefeitura de Coité para repassar para a Câmara é esse valor aqui. Enquanto isso, repassa-se o valor do mês anterior. Então, janeiro, fevereiro e março foi repassado o valor do mês de dezembro, o mesmo valor do ano de 2019. Resultado, esse ano a Câmara de Vereadores teve R$ 20 mil a mais do que o ano passado. Como durante os meses de janeiro, fevereiro e março a gente passou o valor do ano anterior, a gente teve, portanto, R$ 20 mil por mês que a Prefeitura deveria ter repassado e não repassou para a Câmara ainda. Como é que a gente ocorre, como é que ocorre todos os anos? Para a Prefeitura não ter que tirar o dinheiro da diferença, se for muito, como nesse caso, de uma vez só, R$ 60 mil, o que é que a gente faz? Dilui isso e divide em várias parcelas para diversos meses. Ou paga-se mais adiante quando a Câmara está precisando do dinheiro, se for o caso que não é o caso ano algum, porque a Câmara de Vereadores sempre sobra recursos pela quantidade de dinheiro que recebe todos os anos. Então, a gente não fez um repasse até março, abril já começou a repassar o valor correto de R$ 246 mil em uma fração e esses R$ 60 mil vai ser repassado pela Prefeitura, mas a gente chega num momento da pandemia, num momento de dificuldade, então, não é nesse momento quando a Câmara ainda tem caixa que a Prefeitura vai fazer o repasse. A gente está esperando o momento correto que é exatamente as condições financeiras melhorar para a gente chegar a um ajuste de conta com a Câmara e isso vai ser feito e eu espero que seja feito logo, só que não depende só da minha vontade, depende das condições financeiras do município. Já é algo mais que eu não te perguntei que seria importante divulgar e falar para os amigos agora, para os ouvintes? Sim, eu queria falar para a população de Conceição do Coité que não é só o poder público que está sendo prejudicado nesse momento tão grave da nossa saúde, não só em nosso município, mas em nosso país e no mundo de uma forma geral. Todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs, temos que fazer nossa parte, nós estamos aí diante de um problema gravíssimo de saúde pública e nós temos que fazer nossa parte. O isolamento social é a única medida efetiva para o combate ao coronavírus nesse momento. Não existe remédio com eficácia comprovada, não existe vacinas, nesse momento o isolamento social é fundamental. A responsabilidade de cada um de nós nesse momento é preponderante, Paulo. Portanto, eu conclamo a todos os coitenses, todos os munícipes aqui da nossa queridíssima Conceição do Coité, façamos nossa parte. É um apelo que nós fazemos, todos nós sabemos que os comerciantes estão passando por momentos de dificuldades. Os funcionários, não só os funcionários do município, mas também os funcionários que estão aí à disposição do comércio local, estão passando por dificuldades. Nós entendemos que as igrejas estão passando também por momentos de dificuldades. É um problema generalizado e que atinge todos nós. Nós não vamos sair dessa crise sem arranhões. Portanto, eu conclamo a todos vocês que passamos nossa parte. E desde já, eu mando o meu forte abraço e os meus sinceros agradecimentos a todo o pessoal de frente ao combate dessa pandemia. O pessoal da saúde, ao pessoal da guarda que tem feito um trabalho excelente também, à nossa queridíssima polícia militar, aos nossos amados garistas, aos enfermeiros, aos médicos, ao pessoal das limpeiras de hospital. Portanto, forte abraço e obrigado por tudo que vocês têm feito pela nossa sociedade. Obrigado a você também, Geo, pela participação. Espero que continue a luta e o debate aí na Câmara de Vereadores e sucesso na sua caminhada política também. Muito obrigado, querido jovem vereador, Geo TT, líder do governo. Forte abraço, Paulinho. Queridíssimo, toda vez que eu for chamado aqui, eu estarei à disposição de um cara tão especial em nossas vidas. Fica aí o meu agradecimento a você pela contribuição que você tem dado ao nosso município, cara. Você tem dado a sua vida a esse projeto político e são pessoas como você que nós precisamos. Forte abraço, querido. Um abraço e obrigado. O vereador Geo de TT participou comigo hoje. Essa foi a terceira conversa que eu já tive aqui com os vereadores. Primeiro, o vereador Betão me convidou para um bate-papo. A gente participou aqui numa discussão também logo sobre o início das ações nessa área. A vereadora Jussara também participou aqui comigo e agora o vereador Geo de TT. Um grande abraço a todos. Obrigado. Eu vou depois disponibilizar esse bate-papo nosso em podcast para que você acompanhe isso também e disponibilize para outras pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.